Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como que faz pra você ver o seu FPS aqui no jogo, ó, bem no cantinho aqui, ó, bem pequenininho, dá pra mim ver o FPS que meu jogo tá rodando. Isso aí é pra quem joga pela Steam aí no PC, beleza? Quem joga no videogame eu acho que não vai dar pra fazer isso. Mas como que é então? Você vai vir aqui na sua Steam, pode estar com o jogo aberto, não tem problema, vem na sua Steam. Você vai vir aqui em cima em Steam e vai clicar em configurações. Vai abrir pra vocês essa janela aqui. Nessa janela você vai vir até a opção em jogo. Nessa opção em jogo, tem aqui a opção contador de quadros por segundo. Aqui você vai vir, no meu caso eu coloquei canto superior esquerdo pra aparecer aqui em cima, mas você pode escolher a opção que você quiser. Quando você colocar a opção que você quer, basta vir dentro do jogo que ela vai mostrar aqui o FPS pra você. Então é isso, se eu tirei sua dúvida aí, deixa o like, se inscreve aí e até mais.